Era só uma pinta, aquilo jamais seria um câncer, era o que a Eliette pensava. Eu tinha uma pinta no seio, né? E essa pinta sancrou. E eu tenho uma irmã que é muito preocupada, aí ela falou assim, nossa, o que é isso? Ah, é minha pinta, mas só que essa pinta nunca tinha sancrado. Os mitos e tabus que envolvem o câncer de mama geram desinformação e afastam as mulheres dos consultórios. Por exemplo, sutiã abafa o peito e dá câncer de mama, tintura de cabelo, desodorante e o pior de todos, se mexer, o tumor espalha. São o tipo de fake news que precisam ser desmentidas para avançarmos no combate à doença. Ao que realmente devemos estar atentas, vermelhidão na pele do seio, presença de nódulos, inchaço, inversão do mamilo e secreção no bico da mama. A Edna estava esperta, já tinha perdido a mãe em 2006 com câncer de mama. Foi num autoexame que ela descobriu dela, em fase inicial. Eu senti o nódulo e já procurei logo um profissional, né? Eu fui no PSF, daí eu já fui encaminhada e... E quando positivou, eu já... A médica disse que me queria no Araújo Jorge. E eu fui pra lá fazer o tratamento. Mulheres com mais de 50 anos devem fazer a mamografia, esse exame aí que vasculha o peito, a cada dois anos. Ele consegue detectar a doença até dois anos antes dela se tornar clinicamente evidente. Mas em Goiás, os mamógrafos estão ociosos. Menos de 20% da capacidade dos equipamentos do SUS foi utilizada em 2019. Um dos fatores que dificultam o acesso ao exame é a burocracia. Boa parte da subutilização dos nossos mamógrafos em Goiás estão relacionados à questão da dificuldade estrutural que essa mulher tem que enfrentar pra fazer um exame que é simples. Ela tem que ter um pedido do exame, ela tem que ir à central de marcação, ir lá, ou em preposto deles, fazer uma marcação do exame. Em um terceiro passo, ela fará a mamografia, o exame propriamente dito. Depois, ela tem que voltar naquele lugar que ela fez a mamografia, pegar o resultado e depois voltar ao médico que pediu o exame. Isso gera uma triste estatística. 49% dos diagnósticos no Estado ocorrem tardiamente. Tem ainda o longo tempo de espera pelo resultado da biópsia e a demora para que a paciente seja encaminhada para tratamento especializado. As mulheres da saúde pública acabam tendo uma demora maior. O primeiro, o mais importante, é o tempo que ela demora entre o surgimento de um sintoma, ou quando ela nota um nódulo, ou quando ela nota uma alteração na mão, uma casca de laranja, uma parte do bico que está entrando, até ela chegar em um serviço especializado. A superintendente da regulação diz que em Goiânia não existe essa demora para iniciar o tratamento. O prazo, estipulado em lei de 60 dias a partir do diagnóstico, é cumprido rigorosamente, segundo ela. A mulher, ao passar pela consulta médica ou de enfermagem, será pedido a mamografia, onde ela vai sair da unidade agendada com o local, o dia e o horário. O câncer de mama, descoberto no início, tem 95% de chance de cura. A Edna venceu todas as dificuldades e, desde 2016, está curada. Acredite que câncer tem cura e a fé. A primeira coisa que a gente precisa é a fé. Então, a gente tem que alimentar a fé e acreditar que tudo passa.